Iniciando aqui mais um dia do nosso trabalho, fechando a nossa semana, o dia de hoje, o estudo do nosso livro Agenda Cristã, o texto que nós vamos estudar hoje é o número 22, mais além. O texto que traz para nós profundas reflexões sobre tudo aquilo que nós realizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a partir das nossas capacidades e potencialidades. Dizem os espíritos para nós que são raros aqueles indivíduos que reencarnam numa condição de absoluta restrição. São aqueles que trazem limitações mentais severas, limitações intelectuais severas, fazendo com que eles não tenham sequer capacidade de se comunicar. Durante esse tipo de existência, eles então vão dia após dia, filtrando valores, filtrando ideias, tendências, naquela condição de quase nulidade, a partir da nossa visão material, já que o seu corpo não corresponde a nenhum tipo de estímulo direto. Então são raros os casos em que espíritos reencarnam nessa condição. Fora isso, todos nós trazemos ali uma capacidade. Ainda aqueles que trazem, por exemplo, dificuldade de comunicação, eles então não conseguirão falar, mas eles podem ver. Talvez não vejam, mas escutem. Talvez não escutem, nem vejam, mas falam. Se movimentam, têm ideias, têm pensamentos. Então todos nós trazemos ali uma capacidade. E a grande questão que é levantada nesse texto que nós estudamos hoje, é exatamente o que nós fazemos com essas capacidades. Para nós, para o nosso próprio benefício, e também para aqueles que estão convivendo no mesmo ambiente, que fazem parte do nosso universo pessoal. Então os espíritos, André Luiz aqui, a gente lembra sempre que todas essas mensagens que chegam para nós, que são publicadas nesses livros, mensagens tão profundas, de tantas reflexões, é um trabalho conjunto. Muitas vezes tem um espírito que assina, mas ali ele é auxiliado por várias outras mentes, dessas mentes brilhantes, mentes de grande conhecimento, que ajudam no desenvolvimento dessas ideias, desses temas. Bom dia, braço. Então aqui André Luiz, sendo para nós o porta-voz do mundo espiritual, aqui nesse livro, ele traz então aqui várias dessas passagens. Ele começa dizendo para nós, não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. Aqui ele fala exatamente sobre aquilo que nós dizemos, a gente lembra que é sempre aquela sequência, aquilo que nós pensamos, depois se transforma naquilo que nós falamos, e depois se acha naquilo que nós fazemos. Então muitas vezes nós temos ali palavras doces, que são sempre ditas naquele momento de maior tranquilidade, de maior equilíbrio, mas infelizmente há momentos em que durante aquelas situações intempestivas, nós lançamos ali dardos bastante dolorosos, que machucam as pessoas. Então é importante que usando a nossa capacidade de usar as palavras para nos comunicarmos, a pergunta é exatamente o que nós fazemos com essas palavras. porque é interessante que não foi relacionado aqui nessas mensagens desse texto a capacidade de nos comunicarmos por textos, por exemplo. Fala sobre a nossa capacidade de ver, de ouvir, de falar, de nos movimentarmos, enfim, fala sobre várias dessas nossas capacidades, mas hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, nós substituímos então a capacidade de falar com a capacidade de escrever. E ali então, quantas vezes nós divulgamos mensagens que são doces, que foram produzidas, que foram criadas, que foram apresentadas por pessoas que realmente vivenciam aquilo que falam, e nós então compartilhamos essas ideias, como sendo as nossas também, mas que quando nós vamos expressar as nossas próprias ideias, aí então nós machucamos. E esse machucado, ele não vem apenas através de agressões verbais, ele vem através de sarcasmos, ele vem através de ironias, ele vem através de críticas. Então não basta que a nossa boca seja perfumada, é necessário que nós permaneçamos então incapazes de ferir. E isso, para isso, há necessidade de um policiamento constante. E lembremos também que não é apenas naquilo que nós falamos, mas é importante nós pensarmos na forma como nós falamos, no tom de voz, na forma como nós dirigimos as palavras. Estamos sempre ali de uma forma tão natural, porque se tornou tão banal, as pessoas se insultarem, se agredirem e tudo mais, que alguém que é agredido, ele responde com a mesma agressão, e isso se torna naturalmente, as pessoas ficam então criando conflitos, constantemente em qualquer ambiente, já que quando nós interagimos, nós criamos um pequeno ambiente social, então nós estamos o tempo todo criando atritas dentro dessa relação, e isso se tornou tão natural, que a gente passa o nosso dia já esperando que isso aconteça, e quando acontece, a gente digere isso também, na maioria das vezes, com absoluta naturalidade, sem nos darmos conta do grande prejuízo que nós causamos, não apenas a nós mesmos, mas também àqueles que são feridos, por aquilo que nós falamos. Então é a absoluta necessidade de nós estarmos ali sempre vigilantes. Primeiro com o próprio pensamento, se nós conseguimos dominar as nossas ideias, tudo aquilo que vem depois, já vai vir de uma forma filtrada. Agora se nós nos preocupamos com aquilo que nós exteriorizamos, e não nos preocupamos com a transformação real, que deve acontecer dentro de nós, nos nossos valores, nas nossas ideias, nas nossas tendências, nós continuaremos cometendo os mesmos erros. Ou passaremos o tempo todo desperdiçando uma energia preciosa, para conter aquilo que está querendo sair de dentro de nós. Porque se nós controlamos o pensamento, não tem problema nenhum. Eu posso deixar, vamos dizer assim, as porteiras abertas, de tudo aquilo que me permite, interagir com o mundo exterior, que eu não vou ter nenhum tipo de problema. Agora se o meu interior, se encontra conturbado, e eu preciso resistir, para que isso não seja exteriorizado, aí então eu vou passar o tempo todo, naquela tensão, naquela grande preocupação, desperdiçando então, aquela energia toda que eu tenho, que poderia ser investida em algo realmente mais produtivo, para conter aquilo que existe dentro de mim. Podemos dizer assim, que seriam os nossos monstros interiores, que desejam o tempo todo sair, em vez de nós, domesticarmos esse monstro, não, nós mantemos ele selvagem. Mas queremos então, aquelas grades, cada vez mais fortes, para poder conter os seus próprios impulsos. A Andrea colocou, bom de ajuda, existem pessoas que estão estressadas, e são naturalmente agressivas, que qualquer coisa, ela só fala com um tom agressivo e alto. Ela não sabe o quanto é destrutivo, para ela mesma, e para ela mesma, e para todos. Porque a gente lembra sempre, que a tendência que nós temos, é sempre buscarmos, aquele ambiente, mais pacífico possível, uma tendência que todos nós desejamos. Todos nós imaginamos, por exemplo, aquele mundo espiritual, em que a harmonia prevalece, em que o equilíbrio, o amor também, na sua expressão mais pura, e mais ampla, se encontra presente em todos. Então, quando nós nos encontramos, num ambiente social, aqui no mundo físico, ou até mesmo no plano espiritual, porque isso também acontece, quando nós encontramos um ambiente, convivendo com pessoas, que se comportam dessa forma, e aí então, vemos ali que, nós desejamos, que é uma proposta nossa, encontrarmos essa paz interior, esse ambiente de harmonia, e nós convivemos, nesse ambiente hostil, nós passamos os dias contando, para chegar o dia, em que isso vai acabar. Se nós estamos assim, vivendo, esperando que isso acabe, tem alguma coisa errada. Porque nós podemos pensar, por exemplo, se eu trabalho num lugar, e é um lugar que não me faz feliz, porque tem essa tensão toda, eu não vejo a hora de parar, de trabalhar nesse lugar. Se eu tenho um relacionamento, familiar, afetivo, um ambiente, que eu tenho que frequentar, e isso não me faz feliz, eu não vejo a hora disso acabar. Então significa que nós não estamos sendo felizes. E se nós não estamos sendo felizes, significa que, estamos gerando constantemente, esse prejuízo, dentro do nosso psiquismo, dentro das nossas emoções. Então fazemos a nossa parte, mas nessa convivência, isso é o grande problema. Agora, é sempre aquela história, nós não podemos transformar as pessoas, mas podemos nos transformar. Porque muitas vezes, nós somos o agente, somos os agentes, dessa perturbação, sem nos darmos conta. Como foi colocado aqui, pelo texto de André Luiz, não basta, ter a boca perfumada. Então muitas vezes, a gente fala manso, fala baixinho, mas o que a gente fala exatamente? Não, eu não brigo com ninguém, mas o tempo todo, ironizando, ridicularizando, criticando, com aquele tom mais macio que tem. Nós sabemos que tem pessoas que são assim. Fala com aquela doçura toda, mas está sempre colocando aquele toque de negatividade. Então nós temos que ser produtivos, inicialmente, na forma como nós interagimos com as pessoas. O Brasco colocou, tem um melindrado, 24 horas por dia, o ano inteiro, sempre tem, os dois aspectos que nós temos que perceber. Aquele que é melindrado, a gente sabe de imediato, que é aquele que é mais orgulhoso. Sendo mais orgulhoso, já entendemos então, que ele também precisa trabalhar um pouco mais a sua humildade. Porque é aquele que não aceita a crítica, é aquele que não aceita o comentário, mesmo estando errado. É aquele que se coloca numa condição de vítima, constantemente, e qualquer coisa que você fala, ele sempre fica ali, com aquela, a cara fechada e tudo mais. Então, esse tipo de comportamento, tanto daquele que não aceita, como aquele que, agride demais, são dois tipos de comportamento, que nós temos que observar, principalmente dentro de nós, para saber se nós somos esses indivíduos. Depois nós temos, saindo um pouquinho, claro que nós lembramos que, esse tipo de mensagem, poderia se estender, durante bastante tempo, mas vamos acelerar, porque nós temos outros pontos importantes aqui, para tratar. Diz aqui a segunda passagem, é importante que suas mãos, se mostrem bimpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Então, é a mesma coisa também, que nós colocamos, eu falei um pouco acima, sobre essa questão das mãos, do tipo de trabalho, que nós realizamos, se é um trabalho produtivo, se é aquele trabalho que oferece, se são aquelas mãos que oferecem, ou aquelas mãos que seguram, se são aquelas mãos que puxam, e acolhem, ou se são aquelas mãos que empurram, porque a gente sempre vai imaginar assim, olha, eu sou bastante honesto, Jesus diz, que é preferível que você corte as mãos, do que ela caia em pecado, mais ou menos com essas palavras, então, nós pensamos assim, as minhas mãos estão sempre limpas, mas muitas vezes, são mãos improdutivas, ela não faz nada de errado, mas também ela não faz nada de bom, que essas mãos, elas se resumem ali, elas representariam, qualquer tipo de ação que nós fazemos, na interação com o outro, aquilo que nós produzimos, aquilo que nós criamos, aquilo que nós destruímos, aquilo que nós reformamos, tudo, a forma como nós nos comunicamos, as gesticulações que nós fazemos, porque nós podemos pensar assim, dentro dessa passagem de Jesus, se as suas mãos, te levam a cometer esse tipo de erro, é melhor que você arranque suas mãos, vamos imaginar então, aqueles que não possuem, as mãos não possuem os braços, eles então poderiam produzir alguma coisa, mas não conseguem, não podem, nós podemos, com as dificuldades que nós temos, com as nossas limitações, mas como eu disse no início, são raros aqueles que estão, numa condição de absoluto, estado vegetativo, que não podem produzir absolutamente nada, nós encontramos isso, naqueles hospitais de assistência, naquelas famílias, que precisam cuidar, nos mínimos detalhes, daquele que precisa, mas nós temos, apesar dessas dificuldades, conseguimos produzir, somos capazes, então, não apenas de criar, mas também de como nos comunicarmos, como eu falei para vocês há pouco, com relação, a interação que nós temos hoje, através da digitação, através de comunicadores, através de redes sociais, através de mensagens, que nós enviamos, por textos, a carta que nós escrevemos, embora seja algo, mais poético, mais romântico, que são raros, as situações em que nós vemos hoje, cartas sendo escritas, os jornalistas que publicam, aqueles que tem, a capacidade de influenciar a sociedade, através das suas ideias, feitas por textos, aqueles que pintam, aqueles que escultem, enfim, tudo aquilo que nós podemos fazer, com as nossas mãos, a gente não tem que pensar apenas, se as nossas mãos são honestas ou não, mas a gente tem que pensar, se as nossas mãos são produtivas ou não, porque não tem o meu termo, nós lembramos sempre, embora que para nós, dentro desse ciclo pedagógico, nós saímos daquilo que é o mais inferior, e gradativamente vamos avançando, para aquilo que é superior, não temos a capacidade de sair, de um estado de improdutividade, para outro absolutamente produtivo, muitas vezes não fazendo o mal, já é um começo, embora eu não faça o bem, mas depois eu saio daquele estágio, de neutralidade, porque os espíritos dizem, ou você faz o bem, ou você não faz, não tem o meio termo, mas o meio termo para nós, muitas vezes é um estado de transição, que nós saímos daquele estado negativo, para um estado positivo, para aquilo que é inferior, para o superior, então nós começamos a mudar, gradativamente, o nosso modo de nos comportar, e temos que pensar sempre nesse ponto, de sermos cada vez mais produtivos, a Angelina colocou, precisamos fazer a nossa luz brilhar, primeiro em nós, para levar aos outros, e tudo começa principalmente, Angelina, através do exemplo, a gente lembra que toda discussão, começa, com a participação de todos, todos os envolvidos, se nós conseguimos conter, nós ouvimos aqui, por acidente ainda, duas vezes, a mensagem, paciência em nós, ou paciência conosco, que eu tenho, que é o título correto, e aí então, ouvindo aquele paciência conosco, eu falo exatamente isso, aquele que é impaciente, vive numa tempestade mental, constantemente, e isso desgasta o seu psiquismo, desgasta as suas emoções, tumultua o ambiente onde ele se encontra, e como eu falei também agora há pouco, se nós conseguimos trabalhar a nossa mente, trabalhar o nosso interior, nós podemos abrir, as nossas porteiras, para tudo aquilo que a gente vê, ouve, fala, produz, trabalha com as mãos, tudo vai ser positivo, porque a fonte geradora, de todas as nossas ações, que é a nossa mente, que são ali os nossos pensamentos, os nossos valores, já estão devidamente equilibrados, agora se dentro de nós, nós trazemos esse tumulto, não tenhamos dúvida nenhuma, que aquele que é impaciente, vai pegar as mãos, por exemplo, em vez de entregar um objeto, ele vai jogar, no momento que ele está satisfeito, ele vai bater uma porta, vai bater uma gaveta, vai chutar, vai chutar alguma coisa, ele sempre vai se comportar dessa forma, porque dentro de si, já traz aí toda aquela tempestade, com raios e trovões, devido a forma como ele se comporta intimamente, e por consequência exteriormente também, depois nós temos, por isso é importante nós fazermos aquele trabalho de transformação, a vigilância constante, depois nós temos aqui, bons ouvidos são certamente um tesouro, a justiça divina, porém, desejará saber como você ouve, então mais uma mensagem importante também, que estamos ali o tempo todo, ouvindo comentários, ouvindo aquilo que passa na televisão, ouvindo ali nas conversas, que nós interagimos com as pessoas, então na verdade nós temos que perguntar, como nós ouvimos, não apenas o como, como nós ouvimos, o que nos interessa realmente, durante ali as nossas audições, e o que nós fazemos com aquilo que nós absorvemos, quantos são os espíritos que trazem para nós relatos, que reencarnam numa condição de surdez, porque no passado ouviram, e fizeram mau uso daquilo que ouviram, provocando intrigas, traições, provocando ali todo tipo de problema, e gerir um bom dia, então quando nós ouvimos também, é aquela questão de tendências, aí nós podemos estender aquilo, não apenas para aquilo que a gente ouve, mas aquilo que a gente vê também, eu sempre vou procurar, na mão da minha volta, aquilo que é do meu interesse, então eu vou ouvir ali as músicas, vou ouvir ali as histórias, vou ouvir os comentários, de acordo com aquilo que me interessa, porque se não interessa, eu rapidamente já vou tentar me desligar, vou me afastar, vou mudar de canal, vou fazer de conta que não ouvi, vou simplesmente, ignorar aquilo que foi falado, porque não me interessa, agora tem aquilo que me interessa, a mesma coisa acontece com a minha visão, eu vou procurar no ambiente à minha volta, aquilo que eu gosto de ver, e aí então vem a grande pergunta que nós fazemos, com relação àquilo que nós vemos, e aquilo que nós ouvimos, o que realmente me interessa, e daquilo que eu vejo, e daquilo que eu ouço, o que eu faço com tudo isso, porque nós procuramos, por exemplo, daquilo que eu ouço, muitas vezes eu adoro ouvir fofoca, adoro ouvir críticas, adoro ouvir comentários, de baixo calão, chulos, adoro ouvir aquela imoralidade, hoje principalmente, a gente sempre comenta isso, nós estamos numa fase, em que todos os nossos valores, estão sendo testados, constantemente, 24 horas por dia, crise política, crise econômica, crise social, um que agride para cá, o outro que agride para lá, e nós estamos ali, naquele bombardeio, nós nos sintonizamos, com esse tipo de pensamento, que se encontra dominante, aqui no nosso país, ou nós tentamos fazer ali, um caminho contrário, nadando contra essa corrente, então se nós não fizermos, estabelecemos exatamente, qual é o padrão, dos nossos valores, para que nós nos sintonizemos, nós seremos levados, exatamente por essa corrente, por aquilo que nós ouvimos, e por aquilo que nós vemos, o ver, por exemplo, não é apenas ver as pessoas, como eu falei para vocês, hoje com a tecnologia, usamos as mãos para digitar, e obviamente, usamos os olhos para ler, o que exatamente nos interessa, dentro dessa relação, dessa interatividade, nesse ambiente virtual, que nós temos hoje, nos comunicadores, que nós utilizamos, o WhatsApp, e outros programas, que nós temos, o que exatamente eu gosto de ver, e o que exatamente eu gosto de enviar, para as pessoas, que tipo de comentários, me interessam, esse tipo de sintonia, é de extrema importância, para determinados, exatamente o que nós somos, o próprio André Luiz, nós veremos isso aqui, no Agenda Cristã, que tem uma frase que eu adoro, que é uma das minhas, de cabeceira também, que ele diz assim, as suas opiniões, revelam o verdadeiro lugar, que você ocupa no mundo, aquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, aquilo que nós, dizemos, vai mostrar exatamente, o lugar que nós ocupamos no mundo, e a nossa proposta, é tentar encontrar, um lugar cada vez mais elevado, um lugar cada vez mais equilibrado, um lugar cada vez mais puro, puro, não no sentido fútil, como nós utilizamos hoje, mas realmente, um ambiente, saudável mentalmente, saudável emocionalmente, para nós, e da mesma forma, para aquilo que nós podemos oferecer, para os outros também, nós estamos oferecendo ali, a saúde mental, a saúde emocional, para aquilo que ele absorve, vindo de nós, ou nós o contaminamos, cada vez mais, com todas as, pestilências que nós enviamos, através das palavras, e através dos, das ideias, e pensamentos, e opiniões que nós emitimos, então, daquilo que nós ouvimos, e daquilo que nós vemos, que são dois sentidos, fundamentais para todos nós, a grande pergunta é, o que nós fazemos com tudo isso, e nós lembramos, como eu falei para você a pouco, falei para vocês a pouco, que nós temos espíritos, que reencarnam, com graves deficiências, nesses sentidos, ou porque não falam, ou porque não ouvem, ou porque não veem, e a pergunta é, mas por que que espíritos, tem que ter essas limitações, nos seus sentidos, basta a gente lembrar, com bastante, com bastante simplicidade, que se a lei de causa e efeito, vai trazer para nós, limitações, que vão nos impedir, de cometer outros erros, se eu tenho uma deficiência na fala, qual é a conclusão óbvia, que nós chegamos, fiz mau uso da minha palavra, se eu tenho deficiências, na minha visão, obviamente, eu fiz mau uso, daquilo que eu via, e por consequência, daquilo que eu ouvia também, é simplesmente, lei de causa e efeito, não estamos estudando, naquele extremo, naquela situação mais grave, no caso dos suicídios, o espírito que opta, por um tipo de suicídio, provoca lesões, no seu perispírito, e isso vai acompanhá-lo, no seu futuro, como sequelas, dessa ação, trazendo ali, limitações e existências, para que ele pudesse, valorizar aquilo que ele fez, aquilo que destruiu, a sua mente, traz deficiências graves, no futuro, problemas gástricos, problemas respiratórios, problemas motores, tudo isso, como consequência, de atos do passado, e aí, então, num grau menor, temos ali, aqueles que trazem, as deficiências, nos seus sentidos, por que isso tudo? E nós nos perguntamos hoje, hoje, nós temos ainda, a oportunidade, de sermos mais seletivos, de dirigirmos, tudo aquilo que nós queremos fazer, para algo que realmente, vale a pena, as nossas reencarnações, são momentos preciosos, em que nós temos a oportunidade, de trabalhar, de uma forma intensa, exatamente, para que nós possamos, nos promover espiritualmente, e se nós estamos aqui, fazendo mal uso, dessa oportunidade, não deixaremos, de reencarnar, mas estaremos, criando obstáculos, para nós mesmos, pelo fato, de não valorizarmos, todos esses sentidos, que temos hoje, quando se fala, sobre a saúde, na sua expressão integral, o ministério, o ministério, não, a organização mundial, de saúde, diz para nós, que a saúde, significa, a saúde social, mental, física, psíquica, então, o indivíduo, que tem ali, a capacidade, de se movimentar, de se alimentar, dorme bem, se relaciona bem, tem um ambiente, saudável, para sua convivência, e isso representa a saúde, quem são aqueles, que podem desfrutar, da saúde plena, ou como a própria, Joana de Angeles, fala sobre o homem integral, ela começa a juntar, todos esses aspectos, incluindo também, a própria saúde espiritual, que a Organização Mundial de Saúde, também fala, quando ela, leva em consideração, a religiosidade, das pessoas, se nós não temos ali, a nossa saúde integral, sendo felizes, em todos os aspectos, a grande pergunta, é, por que nós não temos, então, a possibilidade, de sermos felizes, o que nós fizemos, para não merecermos, essa felicidade integral, ah, mas eu tenho uma família, que é extremamente problemática, então você já sabe, que o problema está lá atrás, ah, eu tenho uma família boa, mas eu tenho uma vida social, problemática, então você sabe também, que seu problema está lá atrás, eu tenho uma vida social boa, ganho bem, tenho uma boa família, mas eu tenho uma doença, no meu corpo, que não me deixa, pensa um pouquinho, no seu passado, e a gente então, evoca aquele pensamento, que é atribuído ao Chico, que diz para nós, que nós não podemos voltar atrás, para fazer um novo começo, mas podemos começar agora, com um novo fim, e valorizarmos, aquilo que nós absorvemos, do mundo, o tipo de energia, que nós absorvemos, e que, se movimenta dentro de nós, vai determinar exatamente, o nosso grau de saúde, o Bras colocou, o Zé colocou, é tão fácil, que dá vontade de ficar quieto, num cantinho, sem pensar, nem agir, mas sabe o que acontece, Zé, diz para nós, Dr. Bezerra de Menezes, que a experiência, é adquirida, através das tentativas, de erros e acertos, então quer dizer, a pedagogia divina, que é uma expressão, que eu gosto de usar, é exatamente isso, nós aprendemos, com as próprias experiências, pessoas, então, se eu fiz alguma coisa hoje, que não me faz bem, eu tenho oportunidade, de fazer de novo melhor, então o erro faz parte, agora sim, se eu erro, prejudicando o outro, intencionalmente, que é o primeiro grau, vamos dizer assim, é o grau mais baixo, da nossa, da nossa, desse nosso grau evolutivo, né, ou seja, é o estado mais primitivo, nós fazemos o mal, pelo desejo de fazer, chegamos até a falar sobre isso, na semana passada, faço o mal, pelo desejo de fazer, depois eu não faço o mal, mas eu desejo o mal, depois eu não desejo o mal, mas também não desejo o bem, depois eu desejo o bem, mas eu torço para que alguém faça, e depois eu desejo o bem, fazendo o próprio bem, então nós percebemos, que nesses dois extremos, nós estamos ali, naquilo que é o mais primitivo, daquilo que é o mais elevado, então conforme a gente vai, superando cada uma dessas etapas, se eu faço o mal, sem querer, eu vou ter um resultado, mas eu vou ter a capacidade, de sempre reformar, as minhas ideias, e as minhas ações, para que isso não aconteça de novo, e aí gradativamente, a gente vai aprendendo, dia após dia, e lembrando sempre, como tem aquela passagem da estação, a estação, esqueci o nome do livro, mas depois eu pego para vocês, que diz assim para nós, que são aqueles três graus, há aqueles, que não aprendem nem com os próprios erros, são os arrogantes, há aqueles, que só aprendem com os próprios erros, são os ingênuos, e há aqueles, que aprendem com os erros dos outros, são sábios, então olha quantas palavras, quantas ideias, que são para nós, estimulantes, e interessantes, para perceber exatamente isso, a gente vai desenvolvendo então, o nosso grau de sabedoria, aprendendo, observando, porque o mundo que nós vivemos hoje, ele é um grande laboratório, e desse laboratório, que nós vivemos hoje, ele nos permite o que? observar, e é aí que nós fazemos o bom uso, da nossa visão, da nossa audição, do trabalho que nós realizamos, daquilo que nós usamos, das nossas mãos para produzir, e observamos aquilo que os outros fazem, de suas mãos, não temos hoje na televisão, vemos ali os corruptos, que usam os ouvidos, usam a boca, usam os olhos, usam as mãos, para fazer aquilo que tem de pior, não apenas pior para si mesmos, porque certamente eles vão responder, de um modo muito severo, por aquilo que eles tem, e principalmente, que é o mais importante de tudo, começa tudo no pensamento, eles tem o desejo de fazer aquilo, eles querem fazer aquilo, eles planejam, é algo que é, como diz, ele é, ele é feito de uma forma dolosa, porque ele tem a intenção de fazer, então eles estão comprometidos, em todos os seus sentidos, e nós observamos isso, e aí então a gente tem aquela, se tem a corrupção, no seu grau mais alto, nós temos as pequenas corrupções, as corrupções, que vão se diminuindo, vão se tornando pequenas, que parece que são imperceptíveis, mas elas continuam, trazendo o seu efeito negativo, então nós vemos que, sim, temos a oportunidade, temos que ficar muito atentos, temos que ter muita cautela, naquilo que nós vamos fazer, mas é fazendo, é através dessa ação, que nós vamos realmente, nos desenvolver, e criar esses anticorpos, um artigo essa semana, foi publicado, falando sobre saúde infantil, sim, tudo começa no pensamento, é a fonte geradora de tudo, a inteligência, é um atributo do espírito, e podemos dizer, que a inteligência, seria um dos principais atributos, o principal, a gente lembra sempre, que é o sentimento, o espírito, que é capaz de amar, ele se encontra, no seu, patamar mais evoluído, e obviamente, ele se segue, pelo seu intelecto, que também se desenvolveu, mas eu dizia para vocês, que essa semana então, sai um artigo, que dizia, que crianças, que não brincam, no quintal, que não brincam na rua, elas tem ali, uma tendência, a serem cada vez mais frágeis, em termos de saúde física, não apenas física, mas até mental, pelo fato de não interagirem, então elas começam a ter ali, uma, 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 um sistema imunológico, deficiente, exatamente porque elas, não absorveram, as bactérias necessárias, para desenvolver o seu sistema, o seu sistema imunológico, então elas ficam, tão protegidas ali, no carpete do apartamento, que qualquer resfriado, qualquer corte, provoca uma infecção, tem ali uma inflamação, e os pediatras recomendam, as crianças precisam ter contato, com a natureza, não apenas pela beleza da natureza, pela saúde mental, mas para que o corpo, possa se fortalecer, a partir daquilo que ele oferece, André colocou ali, sobre crianças orquídeas, também é muito interessante, está aí a sugestão da André, então a mesma coisa acontece, que a gente falava ali, sobre a questão de, de nos protegemos, nos fecharmos, exatamente aí, se você não interage, e não aprende através, do contato com essas bactérias morais, vamos chamar assim, nós não criamos anticorpos, para nos defendermos, daquilo que existe, na nossa própria natureza, então erramos, mas o grau que nós nos encontramos, nos permite também corrigir, e aí então a gente pode errar, corrigir, errar de novo, corrigir, e ficar insistindo, até chegar o momento, em que a gente fala, poxa vida, consegui resistir, a mesma situação apareceu, e dessa vez, eu consegui me controlar, já mostra então, uma grande evolução do espírito, temos aqui, vários outros temas, eu vou apresentar só mais um, vou deixar então, esse mesmo tema, para a semana que vem, porque temos tantas coisas bacanas, aqui para a gente poder falar, então, vou fazer até a metade, então vamos dizer assim, então aqui, eu falei para vocês do ouvido, então ele diz assim, os bons ouvidos, são certamente um tesouro, a justiça divina, porém, desejará saber, como você ouve, e depois, complementando, que eu também já tinha adiantado, excelente visão, é qualidade louvável, todavia, é interessante notar, como você está vendo a vida, então, lembra que nós comentamos, numa outra oportunidade, sobre, o carnaval, né, que muitas vezes, a gente pensa, carnaval é algo que é, negativo, é algo que é mal, é algo que, é algo que, provoca em nós, ali, sempre aquele, aquele instinto, mais primitivo, aí nós falamos assim, mas, espera aí, depende de como você vê o carnaval, quando você olha, uma apresentação de carnaval, na televisão, você está procurando o que, exatamente? Estimular, ali, aquele seu aspecto, artístico, saudável, ou estimular a sua sensualidade, estimular a sua crítica, estimular, ali, os seus vícios, e tendências, o que, exatamente, você está vendo ali? Quando você vê um programa, na televisão, qual é, exatamente, a sua intenção, aquela sincera intenção, porque, muitas vezes, a gente nem sequer, percebe o que nos motiva, o que nos atrai, em uma determinada situação, a gente faz de uma forma, tão natural, porque a gente gosta, mas a gente nunca parou para pensar, mas, espera, por que você gosta? Basta a gente lembrar, por exemplo, daquilo que a gente consome, aquelas propagandas, de cerveja na televisão, e tal, que mostram, aquelas mulheres atraentes, sensuais, seminuas, naqueles ambientes, que são, sempre ali, que estimulam em nós, o prazer, e tudo mais, as pessoas absorvem aquilo, mas o que elas esperam, exatamente, no momento em que ela absorve, uma substância como aquela? Na alimentação que nós temos, naquilo que nós compramos, propaganda de dia dos namorados, então, está cheio de coisa por aí, o que exatamente, nós estamos valorizando, numa relação afetiva, com outra pessoa? Porque aí mostra, então, os corações vermelhos, morangos, lingeries, e tudo mais, aquele ambiente todo de sensualidade, é a sensualidade, o ponto principal, de uma relação afetiva? Ou existe algo mais profundo? Então, nós sempre vamos procurar no mundo, aquilo que é do nosso interesse, só que, como eu falei para vocês, a gente é movido, muitas vezes, de uma forma tão instintiva, aquele estado, aquele estado mental, quase que, quase que, como é que eu posso dizer, os estudiosos da neurociência, falam que nós temos ali, aquele pensamento reptiliano, que mostra, assim, aqueles instintos básicos, da nossa sobrevivência, e eles funcionam, de uma forma tão natural, que a gente nem se dá conta, que eles estão ali presentes, aí a gente para, e peraí, mas por que eu gosto disso? Por que eu estou assistindo aquilo? Por que eu olho para aquela pessoa, e procuro sempre alguma coisa, ali nela, que me agrada? Então, é exatamente isso que nós colocamos, nós não percebemos, então, enquanto nós não mudarmos, aquilo que é o mais importante, que são os nossos valores, a gente sempre vai agir, de uma forma instintiva, sem se dar conta disso, o Brás colocou, eu vou morar na fofoca Holândia, só para criar anticorpos, olha Brás, vai ser fácil, porque vai ser aquelas bactérias poderosas, a Gerina colocou na Richard Simonetti, em uma palestra, falou, que o simples fato do telefone tocar, e alguém dizer que não está, já é uma pequena corrupção, sim, não tenhamos dúvida disso, então nós vemos assim, aquilo que nós comentamos, também em outras situações, inicialmente a gente vai, pegando por exemplo, aquela pedra preciosa, que sai de uma forma bruta da natureza, ela sai ali, com aquelas outras rochas coladas nela, coladas nela, barro, todo tipo de sujeira e tudo mais, então, ela primeiro vai ser ali limpa, passam na água, para poder analisar direitinho, para tirar o barro, depois ela começa a passar pela lapidação, que é aquele processo mais grosso, aquela lixa mais grossa, tira aquela casca, vai quebrando aquelas rochas, que ficam ali, grudadas, impregnadas, depois que a gente tirou essas cascas, a gente diminui então, ali o, 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 o pequeno esmeril que vai sendo utilizado, para poder fazer aquela lapidação, ele vai se tornando cada vez mais fino, até chegar naquele que é o mais fino, em que vai dar formato para aquela pedra, então hoje nós de repente não fazemos a grande corrupção, como eu falei para vocês, graças a Deus a gente não faz parte daquele meio, desse meio político, nesses meios onde a corrupção acontece, então porque é muito difícil, resistir aquilo que acontece, né, então, o que nós temos ali, começamos então a perceber que essas grandes corrupções, hoje nós não praticamos mais, mas as coisas vão diminuindo, quando por exemplo, a gente dá uma gorra para um garçom, para que ele não sirva bem, nós estamos comprando o valor dele, e ele se vende, ele acha tão natural receber aquela caixinha, porque claro, né, diante de uma situação social que nós temos hoje, em que qualquer tipo de valor, que entre no nosso bolso, já ajuda, a resolver os nossos problemas, nós nos vendemos com naturalidade, e compramos com naturalidade, se não com dinheiro, muitas vezes com palavras, com elogios, então a gente vai vendo que tudo isso vai acontecendo, de uma forma natural, porque nós banalizamos, muitas vezes esse comportamento, não me lembro do exemplo dos seixos, André, depois você escreve para nós aí por favor, então nós vamos fazendo o que, banalizando, quando a gente vai desenvolvendo os nossos valores, a gente vai percebendo isso que é banal, aqui em São Paulo, para a gente poder finalizar o nosso estudo de hoje, existe uma campanha, para observar o lixo na rua, então lixo, entulho, que é jogado, muitas ruas, que são ali, quase que bloqueadas, tamanha quantidade de lixo que se joga, então os telejornais daqui, dos locais, mostram muito isso, tem rua tal, que tem lixo, tem entulho, que tem ali ecopontos, onde as pessoas podem descartar ali, os seus resíduos, resíduos, mas eles preferem jogar na rua e tal, então nós vemos hoje que, é natural você encontrar sujeira no chão, mas quando você começa a desenvolver essa consciência, não apenas de consciência ecológica, mas uma consciência de cidadania, de respeito pelo ambiente, de respeito pelas pessoas, qualquer tipo de papel no chão já incomoda, mas não basta apenas ficar incomodado, há a necessidade da atitude, de você perceber, de tentar corrigir aquilo que está errado, e se policiar, para que você mesmo não cometa os próprios erros, então nós encontramos exatamente isso, a questão da fofoca, a questão da pequena corrupção, a questão do lixo que nós vamos encontrando, tudo isso vai se modificando, e trazendo como exemplo também, as questões morais, quando nós vamos nos transformando intimamente, percebendo isso que está errado, então por isso é colocado para nós, nesse título, a gente vai ter então a segunda parte, no nosso próximo encontro, para dar continuidade aqui nos demais, nas demais capacidades e potencialidades que nós temos, então o que nós vimos hoje é exatamente isso, o título é mais e além, então não basta a gente imaginar, que nós não estamos fazendo nada, é importante nós fazermos alguma coisa, porque eu fazer nada, não significa fazer o bem, fazer nada significa absolutamente, não fazer nada, e para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa ter ali uma, uma capacidade de evolução, dentro desse campo espiritual, há a necessidade de nós sermos produtivos, primeiro destrutivos, depois nulos, depois produtivos, nós estamos naquele intervalo, entre o destrutivo e o nulo, e eventualmente a gente dá umas espirradas, ali para aquele que é mais produtivo, mas a gente precisa, fazer com que isso se torne mais intenso, anular realmente o destrutivo, fazer com que o nulo, não seja para nós um hábito, e fazer do hábito a produção, aí sim nós vamos conseguir mostrar realmente, a condição em que nós nos encontramos, então meus amigos, fechando por aqui, esse nosso encontro de hoje, paramos aqui, teremos ali outras, outras ideias para desenvolver, e vale a pena a gente falar isso com calma, porque isso toca exatamente na nossa realidade hoje, para nos ajudar nesse policiamento, ajudar nesse autoconhecimento, começar ali a moldar as nossas ações, as nossas ideias,